Eu sou um pastor hoje, ano que vem já vamos para o campo, missionário, lugar de missionário é onde? Cadê o pastor Max? Qual seu querido? Tenha santa paciência, meu filho, ele vai trabalhar? Ah, ele vai trabalhar, mas vai dar tempo, você não podia, pode ficar sem vir aqui, se foi consagrado aqui, né? Pastor Max, é primo do Judi, missionário Ricardo, pode vir também, missionário, amém? Tem um álbum ali atrás que eu quero pegar ali, enquanto isso o pastor Jefferson vai ler, a ata do exame da consagração do Judi Amém, queridos? Nós vamos estar lendo rapidamente, amém? Santa Bárbara, dia 16 de julho de 2017, quando iniciou aí o ato de consagração ao Ministério da Palavra Ao dia 10 de julho de 2017, às 20 horas, nas dependências da Igreja Batista do Caminho Localizado na rua Diamante, 777, bairro Jardim São Fernando, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, do estado de São Paulo Houve o concílio ao Ministério da Palavra, tendo como mesa diretora, composta pelos seguintes pastores Presidente Apóstolo José Maria Secretário Pastor Jefferson Rogério de Oliveira Pastor examinador em Teologia Pastor Guilherme Dias Ferraz Pastor examinador em Eclesiologia Apóstolo José Maria Sabaz Pastor examinador da conversão e chamado Pastor Cícero Aparecido Alvino Do irmão Lucas Jundi Cono Sabaz Brasileiro, casado, portador do RG 44-801-4312 E o CPF E no dia 16 Dia 16 agora, semana Hoje, esse daqui, primeiro que eu li, foi o concílio que foi feito na semana Nós fizemos aí na segunda-feira E hoje nós estamos dando um ato aí Do culto profético Que ocorreu aqui na consagração ao Ministério da Palavra Sendo o apóstolo Cláudio Santos Que foi o que fez a entrega da Bíblia Vai fazer, né apóstolo, depois Amém? E o profeta E a unção com óleo, o apóstolo e o profeta Joel Angel Angel, tá por aqui? Tá ali, daqui a pouco E a oração consagratória Apóstolo José Maria e apóstolo Iaeco Em posição de mão dos pastores presentes Que está aqui sobre a vida Do Jundi O culto tivemos vários cânticos E louvor A oração inicial e testemunha Nada mais em ata acima Para acrescentar Aqui, encerramos essa ata Que foi fielmente transcrita Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus Amém? Valeu Vai lá, Jundi Amém Jundi Chegou o momento, Jundi Vamos Proceder agora Pode ajoelhar, meu querido Ajoelhou, já sabe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pastor Hugo Cada um está o pastor Hugo Pastor Israel Vem aqui à frente O apóstolo Cláudio O apóstolo Cláudio Pode vir aqui O pastor Antônio Pelo menos esses Eu peço Estejam aqui Em nome de Jesus Vamos estar Os demais Estenda a mão para cá, queridos Nesse momento Em nome de Jesus Estenda a mão Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cantareu de Kera K 23 Cantareu de Kera Basuri O nome de Jesus Receba sanção Receba sanção sobre a tua vida Em nome do Senhor Jesus nós declaramos essa unção sobre a tua vida a unção o tom ministerial o tom ministerial sobre a tua vida uma unção poderosa uma unção de conquista uma unção para conquistar uma unção para conquistar territórios para o Senhor uma unção de Josué e Caleb onde você colocar a planta dos pés você vai conquistar para o Senhor, onde você colocar as tuas mãos, você vai abençoar os teus pés pisarão as nações da terra os teus pés pisarão as cidades do Brasil os estados do Brasil você vai conquistar você em nome de Jesus unido, profético com missionário, em nome de Jesus você vai conquistar o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus, você vai crescer grandemente e conquistar você é legado você é herança sacerdotal você é herança sacerdotal você é legado, legado, legado legado dos teus pais em nome de Jesus e você vai conquistar você vai conquistar você vai conquistar para a glória do Senhor aleluia debaixo de uma unção poderosa debaixo desse manto debaixo dessa unção em nome do Senhor Jesus aleluia 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 profetas aqui, nós declaramos sobre a tua vida, a unção pastoral, receba, receba, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, receba, 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 mais, 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 E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. Que os céus fechados se abram, e o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. E o reino vem ao reino, na nossa fé esperança está em pé. Você vai fazer muito mais do que nós fizemos. Essa unção que você recebeu nessa noite, é muito maior do que aquela que nós recebemos em 1990. A unção que você recebeu, é uma unção muito forte. É uma unção profética e uma unção missionária muito forte. Você vai conquistar muito mais do que tudo que nós conquistamos até hoje. Onde você for a planta dos pés, você vai conquistar. Glória a Deus, você é herança, herança. Puxa. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Uma unção poderosa. Oh Senhor, tu és grande. Tu és grande, tu és grande, tu és grande. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 ale Levanta, pastor! baptized, pastor! O de Deus. Glória! Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, nunca vai faltar o óleo, em nome de Jesus, posso cláudio? Aleluia, de onde é uma tremenda honra, entregar essa palavra, assim como não pode faltar o óleo, não pode faltar a palavra, em Jeremias 3,15, a Bíblia diz, Deus diz que eu levantaria pastores, segundo o coração dele, que apacentaria o rebanho com inteligência e com conhecimento, você seja esse pastor, para mim é uma tremenda honra, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um amante da palavra de Deus, e para mim é uma profunda honra poder entregar a você, eu declaro na sua vida, e você é um líder, tem a porção dobrada, a bênção da primogenitura, você é um abridor de portas, milhares e milhares de portas serão abertas, você é um modelo sacerdotal, você abriu a porta no útero da sua mãe, e você é modelo para os seus irmãos, e eu profetizo na sua vida, e você será um pastor de excelência, e que o coração de Deus estará unido ao teu coração, Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu vi o Jundi crescendo, desde quando eu nasci, eu dormia no tanque da minha moto, naquela época eu já andava com criança na moto, né? Então, sábado de manhã, de vez em quando eu saio para dar a volta de um dia no tanque da moto, não é uma honra a gente estar aqui, nesse momento tão especial. Um dos textos que eu gosto muito sobre a palavra, da palavra de Deus sobre os filhos, é que diz que os filhos são herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor, são flechas na mão do valente, do guerreiro. Já há muitos anos, eu tenho profetizado sobre a vida de muitos filhos, inclusive os nossos, e é o que eu disse agora para o Jundi aqui, eu estou com solução hoje, meu gente, percebeu, né? Então, em nome de Jesus, Jundi, você vai ser melhor do que seu pai e sua mãe. Não é que você se sinta assim, mas a unção que está sobre a vida deles, somada a unção que o Senhor te dá, vai fazer com que você faça tudo muito mais, alcance mais longe, mais alto e mais rápido, muito mais certinho. Os seus filhos vão ser melhor do que você, se até lá o Senhor não arrebatar a igreja, porque você será melhor do que seu pai. E os nossos filhos serão melhores do que a gente em tudo, em novos dias. É um privilégio. Deus não faz nada por acaso. Neste ano, Jerusalém completa um jubileu. Israel vai completar 70 anos no próximo ano. Jerusalém, a conquista de Jerusalém foi neste ano. Então é jubileu. E falamos jubileu aqui, você é o primeiro missionário enviado jubileu. A unção do jubileu está sobre a tua vida. Nada pode ter existido. E onde colocar plano nos teus pés, o Senhor já te entregou. E o que eu acho que foi orgulhoso, que hoje ele contou, que o sonho dele, desde pequenininho, é para a África. Tem 28 nações da África te esperando. Seria uma honra para mim ser teu, eu entrar contigo nas nações africanas. Um dia. Aleluia. Diga, Aleluia. Deus é um prazer contigo que fez com o Josué. Teu pai, faz parte de uma geração de que é pai de profetas. E você é um filho. E o filho sempre vem com a porção do prato. Aleluia. Deus te honra muito. É uma honra muito grande estar aqui. Amém? Amém. 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 Amém, Jesus, né? Estamos numa alegria. Sabe que a gente pode cantar aquela música? Sabe que tem como colocar aquela música lá, aquela dança de Israel lá? Maravilhosa. Vamos colocar isso aí. Valeu. O chumileu, né? Amados. A palavrinha só está encerrando. Antes de encerrar o culto. Muito importante. Nós sinalizarmos que cada um de vocês fez um ato profético e consagrou uma oferta nesse altar. Aqui tem 120 igrejas que foram abertas, 120 missionários. Isso fala de Pentecoste. Aleluia. 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 Então, a igreja está vivendo um Pentecoste. Aleluia. missionários para nações. Então, nesse momento, desse menino, o filho do apóstolo está sendo enviado. Ele é uma oferta. Aqui no altar é uma oferta para as nações. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. E depois da oferta, toca o chofar. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi a oferta de jubileu pelas nações. Ele poderia ter ofertado o cordeiro, mas ele ofertou tudo na vida dele. E o crédito que ultrapassou o necessário tornou Jesus um resgatador. E assim também toda esta oferta missionária que vocês reuniram, ela ultrapassa a expectativa. Então, aquilo é crédito e torna vocês resgatadores de vidas do jubileu. Então, quero que você comemore isso e quando tocar o chofar dá início a um ano do jubileu. Aí, depois do chofar, então, prepare-se. Vem as músicas, as danças e a unção do jubileu. Aleluia. Prepara aí. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.